A linguagem neutra não vou ter Ninguém merece tal tormento pra dizer E tô distico nem fudendo Ah, eu levo que com seus fariseus E o meu saco sinto que encheu aqui Por isso não vou me lixando Amigues para sempre, nem na puta que pariu Nessa besteira eu não entre, é a do falho Respeito nossa linda língua portuguesa Amigues é o caralho Sei que a meu left vai dizer Que eu não quero incluir e compreender Cancelam e vão me ofendendo Didas e ribeiros, livros meus Não adianta nem sortar e dar pedido Eu continuo recusando Amigues para sempre, nem na puta que pariu Nessa besteira eu não entre, é a do falho Respeito nossa linda língua portuguesa Amigues é o caralho Mas o português eu vou manter Eu aprendi e não quer esmorecer Por isso eu sigo dizendo Sua nova língua eu digo adeus Não falo ela, pois assim eu decidi O bom português falando Amigues para sempre, nem na puta que pariu Nessa besteira eu não entre, é a do falho Respeito nossa linda língua portuguesa Amigues é o caralho Amigues para sempre, nem na puta que pariu Nessa besteira eu não entre, é a do falho Respeito nossa linda língua portuguesa Amigues é o caralho Alan Salles, músico, compositor e poeta cordelista Da cidade do Recife Amigues é o caralho